Hoje eu irei sobreviver em um bloco com o Kane, a Pomni e o Jack de Digital Circle Então nós iremos aumentar nossa ilha e podemos até mesmo construir um ciclo Mas será que nós vamos realmente sobreviver em um bloco? Então agora que nós estamos aqui, nós temos que cooperar e sobreviver, galera! É isso aí, cooperação é a melhor coisa que se podemos fazer Isso aí, ué, o que é que é saco, Jacks? É meio chato ficar cooperando com pessoas desprovidas de internet Falando da Pomni É mesmo, hein? Coitada da Pomni O que? Mas se vocês me divertirem, talvez eu possa ajudar em algumas coisas Mas que maravilha, eles são a base da construção Olha, eles são bem loucos Olha só, galera, de qualquer maneira, nós temos que cooperar e agora a porta... Vamos quebrar o bloco! Tô bem, tô bem Fome! Olha, calma lá! Aqui, pula! Alguém pegou o bloco aí? Vai colocando quem pega o bloco Ah, foi eu que peguei! Pula! Ah! Boa! Olha só! Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, galera Eu acho que como vocês são os membros de Digital Circles Que tal nós construirmos um circo em um bloco, hein? Mas que maravilha! Vai ser o maior circo que a gente pode conhecer na face da Terra! Ah, isso aí! Então, vamos cooperar! Pomni e Kane Na verdade, o Kane, ele vai pegar e vai ficar quebrando os blocos E nós três aqui vamos pegar e vamos aumentar a nossa ilha, ok, galera? Vamos lá! Você tem certeza disso? Acho que sim, o quê? Então bora trabalhar! Ok! Cuidado agora de quebrar madeira, o Kane, pra não entrar fora, pra não ser dedo Que? Peraí, eu tô usando a bengala Ah! Eu ia fazer uma coisinha aqui, peraí, aqui, ó Aqui, peraí, eu tô querendo colocar um bloco aqui O Speed realmente desprovidos Peraí, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia Ah! Ah, peraí, você voa! Exatamente! Ah, boa! Eu ia colocar um bloco embaixo do bloco, pra não cair os blocos lá no Void Agora cai ela aí, Jack Beleza É, você colocou todos os blocos possíveis Você viu o que você fez comigo? Oh, eu vi! É que eu faço a mesma coisa com você O que é isso, seu doidão? Nossa, ele tá me divertindo com isso A dor dos... Ah, não! Para! Olha só Todo mundo caiu Ah, não, faltou eu Ah, até o Kane Olha, então vamos cooperar, galera Vamos aumentar a nossa ilha o mais rápido possível Porque tem gente vindo pra conhecer o circo Então bora lá! Bora! Temos plateia? Hoje temos plateia? Ah, isso aí Tem a plateia A plateia que está assistindo o meu vídeo Isso aí, galera Rápido, Jack Você precisa fazer a pipoca Obni, você vai limpar todo o circo digital Ah! Mas por que eu limpar? Ah, porque você tem pernas curtas E pernas curtas geralmente dão mais passos Ah! 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 É, geralmente é isso Mas ok Já o ensino vai ter que armar a tenda Ah, e agora Todo mundo trabalhar Peraí Vai ter que fazer pipoca É mesmo, hein O Jack vai ter que fazer pipoca Eu posso fazer a pipoca Maravilha! Uou, beleza Então o Jack vai fazer pipoca Eu e a Pombini Vamos pegar e vamos construir aqui, ó Aumentar a nossa ilha Vamos lá, galera Vamos lá, hein Ok Aumenta aqui, ó Ah! Jack Jack Ih, você caiu Não foi, mano Ele foi escorregou Eu acho que ele percebeu isso É, é Ah, o meu também foi se querer Acabei escorregando Jogando lá no precipício Acalme-se, acalme-se Com essa briga toda Não vamos fazer o nosso cerco digital Ah, é, é Isso aí Ok, você já pegou os blocos Alguns, mais blocos Eu peguei alguns blocos aqui Eu peguei muita terra Nossa, que é isso Meu Deus Rapaz, ele pegou muito bloco Pega aqui, Pombini, pra você Meu Deus Ele pegou muito bloco, galera Então vamos lá Eu já te aviso, Speed O quê? Use a lã apenas para o circo Se eu ver uma lã no chão Eu te... Entenda E vamos começar Eu vou começar construindo o chão do circo aqui, ó Isso aí Oh, maravilha Eu vou fazer as paredes Eu e a Pombini Ok, Pombini Aqui, ó Faz aqui, ó Ok, perfeito Olha, que tal mais fazer o circo a partir daqui, hein? Ó, aqui é uma pastarela Aí a pastarela chega no circo O circo é a partir daqui Boa Ok, então, ó Eu acho que eu já tenho um jeito de fazer aqui, galera É basicamente assim Uhum Aham Olha só O quê? Ah, é isso É, faz de madeira Faz de madeira Você quer fazer do quê? Ah, eu não ia fazer de nada, na verdade Ah, então deixa para as pessoas inteligentes, tá? Ai, desculpa, Jax Olha, agora, galera Vamos puxar para cá E, Pombini Eu quero que você vai seguir o exemplo E vai subindo as paredes Pega aqui para você Vai subindo as paredes Ah, esse é o que eu pedi Obrigada Ok Olha, agora Eu vou pegar e vou preparar Para fazer as paredes Brancas também, ok? Aqui, ó Oh Oh, Kenny Entrega mais lã branca para Pombini É pra já Minirinhas Eu vou te entregar A lã se você responder uma charada minha Ih Charada O que é, o que é Cai em pé e corre deitado A chuva? Acertou Bim, bim, bim Ah Sim, mas isso é muito fácil, Kenny Ah, é? Então eu vou fazer um ano difícil para você Boa Ah, o que é, o que é? Pode ser criado, tirado, mas nunca vivido. Ah, criado, tirado, mas nunca vivido? É. Não sei. O pensamento. Ah, o pensamento. Por que eu não pensei isso antes? Ah, na verdade não, Ken. O que? Eu tô pensando que eu posso derrubar o Speed. Ah! Jax! Mas aí foi a ação. Você vai se ver comigo! Opa, opa, opa! Opa! O Jack caiu lá embaixo. Não, por que? Olha só, eu botei a coitada da porme, tadinha. Eu não fiz nada. É mesmo, hein? É verdade. Vamos continuar aí o cíclico. Isso aí, galera. Vamos continuar com o cíclico. Olha só, o cíclico tá ficando muito... O que é que é, Ted? O que é que eu tô colocando nesse negócio? Eu podia estar dormindo... O que é que é, Ted? Não liga. Pra ele tudo é tédio. É, ué. É, você é o tédio, o Jacks. Ah, vindo de você, isso aí não é nada pra mim. Olha só, ele é muito preguiçoso, Ken. Ele é um pouquinho preguiçoso mesmo, mas temos que embalar o do jeito que... Eu tô precisando relaxar um pouco, cara. É? Quem tal cantar uma música? Ah, uma música? Ah, e... Qual música? Canta agora, pra pra quê? Vou tentar gerar uma música aqui. Já pensei em uma. Ah. Ela é mais ou menos assim. Oh, Ah. Eu acho que... E uma voada pra cima. Eu acho que tá indo pra língua. Eu acho que ele deu piripá. Eu também acho que ele deu piripá. Calguém reiniciar aí o Ken, galera? Por favor. Me reiniciar não tem como reiniciar. Não? Claro que não. É o ciclo digital. Não o ciclo do Ken. Podemos dar para ciclo do Ken. Não, por favor não. É, por favor, não faça isso, tá bom? Não. Olha... Olha... Ai, caí! Ih, dessa vez não fui eu. E dessa vez não foi o Jack. Foi o Ken. Não fui eu, hein, Jacks? Você vai ver uma só, viu, Speed? Peraí, mas foi o Ken. Não fui eu, não. É mesmo, pobre. Não, 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 não. Deixa pra lá. A menina já tá preocupada. Galera, o Jacks tá pegando os blocos e tá atacando em nós. Eu, hein. O Jacks. É. Eu acho que era mal de obra ali. Opa! Já achamos nossa primeira atração. Qual? Uma galinha. Uma galinha. Faz cocô, faz. Faz cocô. É, a luta faz cocô. É, eu acho que... Cocô! É, é... É, é... É, aquela... Eu ensinei ela a voar, ela voando ali. Speed é muito chato, não é não, Ken? O quê? É, coitado. Peraí, eu sou chato, Ken? É... Vamos bater no circo. Porque o chato quer ter o Speed. O quê? Tem coração. Ei! Eu já te disse, cara. Eu não sou chato, tá bom? É, só derrubou uma galinha, coitada, lá embaixo. Ah, é... Mas aí foi outra história. Outra história, tá bom? Ô, Keny, você tem mais bloco vermelho? Ah, eu tenho mais bloco vermelho, mas você vai ter que responder mais uma charada. Ah, tá bom. De novo essas charadas. O que é, o que é? Para muitos tem de monte, mas para ti me falta. Para mim? O quê? É. Eu não sei. Ela não sabe. Inteligência. Ah! Não era isso, na verdade. Ah, então o que foi? De novo, Jack? A resposta é a altura. Ah! Vai, toma aqui. É porque eu quero ver o ciclo perfeito. Vai. Obrigada. Agora eu entendi. Faltava altura nela. Exatamente. Olha, Jack, ele é grandão. É, é pior que é mesmo. O que o Jack tem é altura, hein, galera? Exatamente. E o que falta é senso. É mesmo, hein? Eu, hein? Ele é meio sem noção. Oh, gostei dessa. O que? Peraí, você não precisa de ser isso. Ah, na verdade o que eu preciso de ser isso para mim é você. Eu? Por quê? Porque você é meio tapado às vezes. E você derrubou a galinha. Peraí, o quê? Você derrubou a galinha. Ele ganhou dessa. Ah, peraí, mas eu não sou tapado porque eu derrubi a galinha. A galinha estava atrapalhando. Ah! Tá certo. Jack! Você para com isso, cara! Botaram terra aqui no meu... Na minha construção. Foi a pome. Não, eu não fiz nada. Ah, Speed. Oi. Acho que lhe falta óculos. O quê? Olha só para cá para trás. O quê? Pode ir uma coisa dessa? Pode o quê? É o meu ciclo. Dois blocos vermelhos. Ah! Arruma aí, ô, Kane. O quê? Prontinho. Arruma aí, Kane. Uhul! Kane arruma. Ele é o melhor. Ah, eu já arrumei. É cada um fazendo pior que o outro. Peraí. Ah, vixi. Terei que mudar tudo. Vamos deixar como tá. Ninguém vai ver. Tá vendo? Eu falei. Ai, galera. O quê? É isso que dá a botar gente repetente na obra. É a pome. O que é eu? Não sei, mas é a pome. Faz sentido. Faz sentido, pome. É você. É você. O que é que fez as linhas? Foi o... Foi o Speed. O Kane! É óbvio que ia ser o Speed. Olha como tá feito essas linhas aqui. Por quê? Tudo estranho. Não. É que, ó, o ciclo, ele tá de forma um pouco arredondada. Um pouco diferente do Minecraft. Não sei se você repara. Mas tudo aqui é quadrado. Não dá pra fazer do redondo. Ah, então toma aí. Jax, você para com isso. Você tá me derrubando, cara. Calma, Speed. Calma. Ó, toma o pão. Eu quero pão. Eu quero o Advan. O que eu posso ter nesse lugar? Ah, mas antes você respondeu a charada. Ah, não. Tá, qual é? O que aos olhos de um é belo, mas aos olhos de outros é esquisito. Ah, o Jax, aos olhos da mãe dele, ele é bonito. Mas aos olhos de todo o resto do mundo, ele é feio. Resposta errada, meu garoto. Eu falo do seu topete. Ei, meu topete, o quê? Eu, meu lindo. Eu só disse que era só os olhos de Augusto. Disse, eu concordo. Olha só. Eu não concordo nem um pouco com isso, tá bom? Meu, ele tá me zoando. Olha só. Eu tô chorando, tá bom? De qualquer maneira, o nosso ciclo tá ficando da hora, hein, galera. Olha só que bacana. Tá ficando show. Tá ficando show. Olha só que bacana tá ficando, hein. Vamos lá, Jax, pode trabalhar. Pô, menino, tem uma escada aqui do lado de fora. Eu não preciso mais colocar terra aqui dentro, não. Eu fiz a escada literalmente pra isso, mas pelo visto é muita incompetência nesse lugar. Porras, pô, menino. Coitada da pô, menino. Eu, hein. Eu, hein. Eu, primeiro, pra você. É. Não me julgam nesse lugar? É impossível isso. É, tá vendo? Só te julgam, pô, menino. Eu, hein. O povo aqui é meio sem noção. É mesmo. Ok, pô, menino. Vai aumentando aí, que eu vou aumentando aqui agora. E olha só, galera. Nós já estamos quase terminando o nosso ciclo. Não estamos... É. É, tá ficando bonito. Eu tô adorando esse circo. Ah, você tá mesmo? Eu estou, é claro. Tem um palco perfeito, as cadeiras para todo mundo assistir. E um monte de gente que possa vir. Ah, é. É perfeito. Isso aí. Eu só não sei se muita gente vai vir. O quê? É, porque a gente tá no meio do nada, né? É, é, é. Pior que tem isso também, né? Olha, mas de qualquer maneira, galera. Ó, vamos continuar aqui o nosso circo. E vamos fazer ali o circo mais bonito que tem, ok? Ó, já tá ficando bonitão, não tá? É, tá ficando bacana. Mas tá faltando um pequeno detalhe. Ahn... Qual é esse pequeno detalhe? O quem? Fique tranquilo que eu vou resolver isso agora. Ahn, ok. Olha só. Nosso circo, ele tá bonitão mesmo. Uou! Tem um jeito no nosso problema. O quê? Eu trouxe para nós uma plateia. Uma plateia? Cadê a plateia? Uma plateia de galinhas. Meu Deus do céu, o que ele colocou galinha no circo, galera? É. Ah, foi muito simples. Você primeiro precisa... Depois você mexe a massa para quando eu subi... E assim nascer galinha. E ele deu o treco de novo. O gaio... É normal sempre acontecer isso com ele? É. Acontece muitas vezes durante o dia. Ahn... Tá. É, pior que é. Pior que eu acho que é mesmo, né, galera? É meio estranho, né, isso aí? É, bem estranho. Ok. Eu acho que a gente terminou o circo. Olha só, conseguiu-os. E agora quem é que vai se estatelar ali na frente para dar risada? Ah, é o quê? Eu sou o apresentador principal. Você sou a atração do momento. Não, vou ficar só assistindo. É a Pómini. Não, por que eu? Porque ela é a boba da corte. Vai lá, Pómini. Esse truquinho todo mundo terá a sua vez. E primeiramente vamos apresentar aquela que mais faz sucesso com as pessoas. Pómini. Vai lá, Pómini. Vai lá, Pómini. Eu faço o quê? Ah, não sei. Ah, péssimo. Peraí, ela subiu no parque e tá gritando. Conta uma piada. Eu tô tentando dançar, eu não sei dançar. Conta uma charada, uma piada, alguma coisa. Ah, eu não sei. Meu Deus. Então vai lá, Jax. Você é bom. Vai fora, sua bebida chata. Eu já tô acostumada. Vem para o palco então, Jax. Vem, vem, vem. Vem para o palco. É, tá bom. Faz alguma coisa legal. Todo mundo aqui é chato demais. Ah, tá bom. Ah, olha só. O que é o quê? É roxo, é dentuço e é feioso. Eu sei, eu sei. Quem? Eu não sei, Jax. O Jax. Não, é a Pome, né? A Pome é meio rústica. Olha lá. Eu não tenho ideia. Ah, entendi. É aberração daltônica. Eu acho que eu vou morrer de sono. O quê? Dá. Deixa eu sair desse lugar. É. Deixa comigo, galera. Eu dou uma apresentação muito maravilhosa só para vocês. Eu quero ver. Eu não tenho dinheiro inteiro da mão de obra no circo, mas para contratar bons artistas não tiveram, né? Relaxa. Sai daqui, Jax. Jax. Você é muito chato. Vem sair. Deixa ele do lado de fora. Não precisamos dele, porque agora vocês verão a magnitude de algo bastante visual e muito bonito. Ah, o quê? É uma coisa que todo mundo adora, algo que todo mundo vê. E no ano novo é bem aclamado. Fogo de artifício. Exato. Fogo de artifício. Fogo de artifício. Fogo de artifício. Circo digital. Circo.